Olá, tudo bem? A utilidade de realizar um empréstimo ou não realizar é uma decisão muito particular e deve ser analisada com cuidado antes da decisão. Por isso, vamos apresentar alguns pontos que devem ser analisados antes de se comprometer. Você, como consumidor final, precisa estar ciente que as instituições financeiras podem cobrar pelo valor emprestado. Essa cobrança são os juros. Em transações financeiras simples, como pegar emprestado certa quantia com algum parente ou amigo, se a pessoa cobrar alguma porcentagem, certamente será calculado com juros simples. O valor final pago com esse tipo de juros não é tão alto. As instituições financeiras não trabalham com juros simples, por não ser muito lucrativo. Optam por juros compostos, outro tipo de juros que rendem aos bancos muito mais retorno, principalmente se o prazo for longo. Mas, afinal, o que é uma instituição financeira e sua responsabilidade? Uma instituição financeira é a responsável por realizar o papel de intermediário entre o cliente e algum tipo de serviço do mercado financeiro, como a realização de algum investimento, empréstimos, financiamento, entre outros serviços. São exemplos dessas instituições. Corretora de valores, banco de investimentos, bancos, Bradesco, Itaú, etc. Distribuidora de valores, mobiliários, cooperativas de crédito, entre outros. Essas instituições financeiras são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e, por isso, não podem cobrar taxas, juros, valores que não estejam dentro de uma regulação. Por isso, caso você tenha necessidade de realizar um empréstimo, pesquise sobre as instituições e sobre as taxas de juros que cobram. Veja também as formas de pagamento que envolvem juros, pois certamente farão diferença nos valores pagos ao final do prazo. A forma mais habitual de pagamento de empréstimos é por meio de boleto ou por débito em conta. Atualmente, é possível financiar até celulares. Então, caso você possua essa necessidade, vale se informar. E, claro, não se esqueça, atente-se às taxas de juros, prazos para pagamentos e valor das mensalidades.